Amiga, são 24 horas de festa no total, são 19 DJs, tem café da manhã, tem dança. Eu amo a Diffen, a Diffen é a nossa madrinha aqui, é o segundo ano da festa dela. Ela literalmente é uma diva e é muito querida com todo mundo. Qual é o super poder que você gostaria de ter? Ah, eu acho que uma super vibe pra todo mundo. Quanto custou esse look, querida? Amiga, seis salários mínimos você paga a peça. Ganha muita cantada no bar? Ganho, ganho cantada, caixinha. É um prazer. Ah, que delícia, é um prazer a vida mulher. Vamos ver o que tem lá dentro de prazer. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Everton Franzói, ele é Henrique Martínez e nós estamos aqui no Bar do Deca, em Floripa. É, amiga mulher, boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Diretamente de Florianópolis, o Giro do Pod está aqui, olha. Hoje o aniversário de Jim Fênix, festa de heróis, querida. E eu sou a sua heroína favorita. Ela é intergaláctica, Sailor Moon, sexy. É, turma, coisa assim, ó, ciclope, gente. E já vamos pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Tem a gente nesse quadro aqui, o Giro do Pod. E você aí de casa que tem uma festa, um evento, e quer que a gente vá fazer essa cobertura, entre em contato com a gente pra gente poder arrasar. É, querida. E os heróis de hoje serão os nossos DJs. Heróis, com você. O Giro do Pod. Aqui no Bar do Deca, amor passado. Ai, amiga mulher, e pra chegar no Bar do Deca, a gente vem nessa limousine aqui, ó, maravilhosa, com esse gatíssimo. O nome é Augusto. Augusto, deixa eu passar aqui. É quem faz o gosto das gatas descer e subir. É a noite inteira, subindo e descendo com elas. Subindo e descendo a noite inteira. E me fala uma coisa. Olha, ele sobe e desce a noite inteira. Fala uma coisa, Augusto. Alguma bicha já deu trabalho com você aqui? Não, tudo de boa. Tô em casa, né? Tudo tranquilo. As manas são de boa? Elas não são de boa. A senhora que não... Pessoal de família, tudo do carro. De bar, família, sei, olha a gente... As outras bichas que morrem de inveja. Minha família me aceita, querida. De passado. Obrigado por você trazer a gente até aqui. Amor, amor. É um prazer. Jura? É um prazer. Que delícia. É um prazer, amiga mulher. Vamos ver o que tem lá dentro de prazer. Vamos lá. Amiga mulher, estamos com ele, meu ursinho carinhoso, favorito da noite, Alberto Ponzo. Não, tá de Batman hoje? Ok, pessoal, vamos. Eu sou o Batman. Batman hoje? Eu estou com o Batman. O Batman é mais sério. Eu não sou muito sociável. Agora eu quero saber, com essa seriedade toda, meu amor, qual é o herói que você levaria para o Morgia? Capitão América. Capitão América. Ah, estou sabendo. Não é ovo, né? E me fala uma coisa, qual é o superpoder que você gostaria de ter, se você fosse um herói assim, babadeiro? Ler a mente das pessoas. Olha, gente, aí ia ser babado, imagina. Você tocando lá em cima e só vendo o que as bichas estão pensando. Exatamente. E também ler a mente do namorado. Principalmente. Ai, esse é o terrorista. É o giro do pod. Vamos girar! Amiga Mulher, estamos com ela, uma das três de espiã demais, DJ Milena Vock. Olá, meus amores. Dá um channel round, channel round. Olha esse quadril da boneca, abraçá. Milena, me conta, é a primeira vez aqui em Floripa ou não? Primeira vez no DECA, nesse aniversário zão que está saindo isso aqui. Estou muito feliz. Se você fosse uma super, já é uma super heroína, mas tivesse um superpoder, qual superpoder que você teria? O poder da Jean Grey, Fênix, da mente. Eu sou a Fênix, Fênix! Sada, só pra poder saber o que a Asby tá pensando, né, Bi? E numa homogia aqui, querida, assim, uma homogia de heróis. Quem você levaria pra essa cama? Ah, o Capitão América. Ai, que delícia. Agora, com essa… Um pouco mais caro foi esse look. Quanto custou esse look, querida? Amiga, seis salários mínimos, você paga a peça. Só esses anéis, oito apartamentos em Pirituba. Não tô dando close, porque quem pode, gasta, quem não pode, me olha. Helena, a gente do Podio é Papo, te deseja todo o sucesso do mundo. Obrigado por ter falado com a gente. Por favor. Obrigada. Obrigada, mulher, ao Giro do Podio! Giro do Podio! E parabéns! Parabéns! E parabéns! E hoje o aniversário também é dela, querida! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Raiinha do leque, Taipiris. Parabéns pra você, já logo de primeira mão. Obrigada! Seu aniversário também. Seu aniversário, exatamente. Qual seria o herói que a senhora levaria pra uma orgiazinha bem gostosa? Ai, mulher gato! Miau! Gosta sim! Qual superfoder que você gostaria de ter? Hum, poder de encantar as pessoas. Ela já tem esse poder, querida Ela já tem esse poder Ela encanta e encanta Por que a Diva do Leque Deu esse nome pra você Porque eu comecei a tocar e bater dois leques E aí colocaram Diva do Leque Parabéns, meu amor Obrigada, vocês são maravilhosos Obrigada, de coração Giro do pódio, amiga mulher E parabéns E parabéns Minha amiga mulher, aniversariante da noite Essa panterona Boa noite, meus amores É um prazer imenso ter vocês aqui Imensa, tá senhora Dá um close Meu, como é que tá aí em cima? Tá embaixo mesmo Se não dá pra dar em cima, dá embaixo Né, meu amor? Segundo aniversário aqui no Deca? É o segundo no Deca Ah, mas eu faço meus aniversários sempre aqui em Floripa Por tudo, né? E assim a gente vai Eu gostaria de saber qual é o superpoder que você gostaria de ter Se eu tivesse mesmo o superpoder, seria de conceder os desejos Você vai realizar três desejos meus? É isso? Ah, quase Há umas condições Algumas limpações Olha E eu quero saber o seguinte, querida E essa Thundercats, quem ela levaria pro Morgia? Eu levaria meu super-homem que tá ali dentro Ai, nossa Quantas horas de festa vão ser? O que nós vamos ter de atração? Amiga, são 24 horas de festa no total São 19 DJs Tem café da manhã, tem dança Tem café da manhã? Vamos ver o nascer do sol no Deca e o pôr do sol Com certeza Vai, Patrícia, vai E vai, e vai Vou botar até meu óculos A experiência é 24 horas E o giro do pódio, gente Girou Giro do pódio Bar do Deca, querida Olha É beleza e delícia Estamos com ele, Gabriel Faria Vem cá, vem, Gabriel Vem cá, vem, bebê Vem cá, amor Ô, Gabriel, vem cá, amor Olha Boa noite, boa noite Qual é o drink que mais sai aqui Mais gostoso? A caipirinha de morango, né? Olha essa caipirinha Vamos provar essa caipirinha? Cadê? Ela dá barato Tem caludinho? Tá no precinho da praia, né, gente? Olha o naive do brasileiro, ó Ó Xandra Candra Candra de Israel Deus dos profetas maiores Que bebida forte Peraí, deixa eu ver Vamos ver Hummm Nossa, bem gostosa Menina do céu Dá vibe e uma delícia Vem pro bar do Deca Tomar essa caipirinha de morango, ó E pedir pra esse boy maravilhoso Fazer sua bebida Ganha muita cantada no bar? Ganho cantada, caixinha Tem caixinha? Jura? É o giro do pote Amiga Mulher, estamos com ela Nossa super heroína Na verdade, nossa vilã A era venenosa É um toques maravilhosa Talvez, será? Não, mas já dá uma voltinha Pra esse look, gata Passar Milhões Milhões Hoje eu vou entregar a era venenosa pra vocês Vamos ver como vai ser Parece uma rosa Parece uma rosa De longe é formosa VENENOSA É É É É É É Qual é o superpoder que você gostaria de ter? Ah, eu acho que transvoltação Transmutação Olha, ela já é uma mutante poderosa Se quiser, sabe? Tá E quem que a era venenosa levaria pra uma orgia? Qual herói? Vamos lá, pode me chamar O meu marido que tá lá Que é? Ah É muito, 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 muito caseiro Não, man Não Eu sou da igreja De um pau só Ah E o giro do pod? É o giro do pod Amiga mulher Amiga mulher, estamos com ela Nossa DJ trans da noite Dominique arrasando Não, dá uma volta nesse look Olha essa Chun-Li Olha esses cabelos de Chun-Li Uma chulinha afro, querida Porque a gente é tendência Vai tocar hoje? Toco amanhã Às 20 horas, hein? Essa festa não acaba, né amor? Não acaba, meu amor Não acaba O Decaverso não tem fim E você veio pra acabar com elas? Com certeza Exatamente Você vai com uma enquete aqui Qual herói Que você levaria pra um Vucu Vucu? Ah, eu acho que o Superman Também que eu vi passando por ali Ei, eu vi Ah, eu acho que o Capitão América, amor Que eu vi pra... Ah, o Capitão América tava lindo Capitão América também Pode ser o segundo plano, né? É claro E se você tivesse um super poder assim Qual o super poder que você escolheria ter? Ah, eu acho que uma super vibe Pra todo mundo Jogar uma energia É bom Bala em cima Se você quiser falar sobre o Gini Vamos falar sobre o Gini Gini, Gini, Gini Gini, Gini, Gini Passinho de pini-pim-pim Com certeza Com certeza Pra toda essa aí Ele está chutando Então tá bom Ai, monas Então tá bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Bom dia, festa O Giro do Pod Giro do Pod Amiga, mulher Temos aqui o Homem Gavião Ai, monas Então tá bom Gente, aí, Marques Veio e arrasou aqui na festa Amiga Na festa da Jim Fenix Eu amo a Jim Fenix A Jim Fenix É a nossa madrinha aqui É o segundo ano da festa dela Que que é isso? É a arma do Homem Gavião, menina? É a marreta do Homem Gavião Mas quase de marretado Amiga, vou te falar uma coisa Foi o meu boy que fez Não acredito O quê? Não acredito Qual herói daqui Que você levaria Pra poder fazer um buco-buco Uma baguncinha. Qual o dinheiro dessa noite, Gerói? Amiga, eu desci agora do palco, mas eu vi um Homem-Aranha ali descendo no palco dadinho. Uma barra daquele Homem-Aranha. A senhora ia morar. Eu tava olhando pra ele também. Mas sabe, seu Homem-Aranha. Então, relacionamento é aberto? Não, amiga, mas... A gente abriria pra Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha é conversável. E eu quero saber qual poder você teria de DJ pra detonar nessa noite? Eu queria ter o poder de saber qual era a música pra mim fazer o que elas querem. Olha, DJ de verdade. Eu tenho um feeling, né? Já que eu não tenho esse poder, eu tenho um feeling. Quando elas tão me sacudindo, eu falo, eu tô dando certo. É o giro do pote! Amiga, mulher, estamos com ele, esse Blackout da noite, Vanderbueno! Dá uma voltinha pra gente poder ver lá pra gente. Olha! É uma trix poderosa. Eu adorei. Vi com tudo hoje. Arrasou, bicha! O que você preparou pra hoje? Eu preparei várias novidades, vários hits. E vem confusão aí, amanhecendo na praia, naquele jeitinho. Ai, que delícia! Qual poder de DJ você teria pra animar essa festa hoje? Ah, levar muita alegria, energia positiva, pra todo mundo ficar bem doido. Então, então. Agora! E eu quero saber qual é o super-herói que você levaria ali pra uma festinha? O Batman, com certeza. Batman hoje? O Batman. Ah, ele não levaria uma Sailor Moon, não? É, também. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Olha, gente. Amamos! São 19 DJs, entre eles, esse maravilhoso. E a gente tá aqui, celebrando o aniversário da Jin Fenix. Eu queria que você mandasse um recado pra ela, pode ser? Pode, pode. Com certeza. A Jin é a nossa madrinha, a nossa mãe do Sul, um super talento. E eu tô muito feliz de fazer parte desse Line, porque ela é muito especial. Então, tá todo mundo aqui, todo mundo na maior energia, vai ser muito legal. Olha, querida, um feliz aniversário, que vem um ciclo de muitas realizações e alegria. Ela, literalmente, é uma diva e é muito querida com todo mundo. Jin, muito obrigado por fazer parte dessa história. Eu tenho certeza, sim, que essa festa tá maravilhosa. Jin, primeiramente, muito obrigada por me querer aqui no seu aniversário. Você é uma referência, assim, enorme, um carisma imensurável, um talento. Admiro muito você. Jin, meu amor, que Deus abençoe muito sua vida sempre. Você é uma pessoa maravilhosa, muito especial. Parabéns, meu amor. Madrinha, eu só posso agradecer o quanto você representa e o quanto você preenche a minha vida e os meus dias. E eu sempre falo pra todo mundo, que o dia que eu for a metade do ser humano que você é, você é uma pessoa muito feliz e completa. Eu te amo. Nossa, um beijo pra minha mamãe, madrinha, Jin Fênix, que eu amo muito. É uma pessoa muito especial, um coração gigante, olha. Ah, madrinha, feliz aniversário, tudo de bom, assim, ela sabe que eu te amo muito, tá? Sucesso pra você e muita saúde. Quem nunca nos fala, eu te amo. Você merece todo sucesso do mundo. Um beijo. Muito obrigada. Um super beijo. Só sucesso e muita saúde e felicidades na sua vida. Axé, madrinha. É o giro do pote. É o giro do pote. Querida, as DJs é que salvaram essa noite, entendeu, amiga mulher? Foi close, poder e sedução. E pra senhora curtir mais esse canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha. E se a senhora também quer uma festa, assim, ó, coberta por essas divas do pote é pop, é só entrar em contato com a gente que a gente faz toda a cobertura com o giro do pote. É, gente, a gente tá com esse giro maravilhoso. Você aí, ó, não esqueça de entrar em contato com a gente pra gente poder fazer girar. Quem sabe hoje a gente tá aqui em Florianópolis e amanhã a gente pode estar aí na tua cidade, na tua festa, arrasando com look, com produção, na sua festa, no seu evento, tá bom? E amor, essa festa ela começou, mas ela não acaba porque é 24 horas, 24 horas, somente as poderosas pra poder chegar até o final. E olha, a Sailor Moon gatíssima, ela chegou, inteira, loira, alisada. Vamos salvar o mundo, amor. Vamos salvar o mundo agora, vamos embora. Bora salvar o mundo. Beijo. Beijo. Tchau.